Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês esse vídeo, ele foi gravado no início de 2018, guardei e não tinha postado ainda, e eu quero já mostrar para vocês como foi que eu confeccionei este Tucano de Isopor, e perdoei qualquer coisa, se algum erro na gravação, tem uma parte que eu estou cantando, uma música autoral, e espero que vocês gostem, dê o seu joinha, se inscreva no canal, e seja muito abençoado, tá bom? Vamos para o vídeo? Espero que você goste. Olá galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo este vídeo. Eu quero mostrar para vocês, não digo nem que eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. É um Tucano de Isopor, para decorar sua varanda, para decorar festa infantil, para onde você achar que deve ser colocado. Para quem já tem experiência com arte, vai ter mais facilidade para entender. Mas eu queria mostrar passo a passo, mas eu não tive tempo de fazer o vídeo na hora que estava fazendo, mas eu mostrando agora, eu acho que dá tempo de você entender qual foi o processo que eu fiz. Primeiramente, você vai precisar de uma caneta, estilete e cola de isopor, de uma boa marca. Isopor de 3 milímetros e meio, 3 milímetros e meio, 3 centímetros e meio, 35 milímetros. Eu precisei de dois pedaços, colei com a cola de isopor, eu colei com o outro. Quem tem habilidade com a cola de isopor, sabe. É só você pegar a cola, aplicar na área que você quer passar. Pega uma parte do isopor, cola com o outro, passa por cima e espalha essa cola nas duas partes iguais. Deixa secar um pouco. Quando ela estiver praticamente seca, é só você chegar e unir as duas partes. Segurou, está colado. Deu para entender? Então pronto. Feito isso, o que eu fiz? Eu colei as duas partes, eu vim com a caneta, o isopor e desenhei o meu tucano. Desenhei toda a forma, do jeitinho que eu quero. Você acha esse desenho no Google, na internet, você digita lá, tucano desenho. Desenho, vai aparecer lá, você só pode copiar esse desenho e transferir para o isopor. Eu desenhei mão livre porque tem essa habilidade de desenhar. Mas para você, se não tiver essa habilidade de desenhar mão livre, você pega o risco e transfere ele para o isopor. Lembrando que foi colado uma parte na outra para dar uma espessura legal, que é a largura do nosso tucano. Feito isso, desenhado, eu cortei o isopor. Olha só como o meu ficou, já está cortado. Deu para todos ver. Cortei no formato certinho. Agora eu vim com a lixa e fui lixando ele, dando forma ao nosso tucano. Tá vendo? Deixei ele tudo, arredondei ele todinho. Feito isso, eu peguei o isopor mais fino, já de 10 milímetros, que é o sentido de espessura. E fiz essa asa separada. Enchei também, modelei a plantinha e vim, rolei nas duas laterais do tucano. Deu para vocês verem? Valei o peito. O bico. De perfil, para facilitar. Estou mostrando essa forma para facilitar para você lixar. Querendo fazer separado, pode cortar o bico, fazer o bico separado no isopor. Cola ele aqui também, que vai dar certo. Então, feito todo esse processo, olha aí, estou mostrando de vários ângulos. Para quem for lixar, olha, as duas, a coxa do tucano separada. E aqui eu vou colocar os dois pés. Olha. O rabo. Olha. Viu os detalhes? Fiz todos esses detalhes usando lixa de parede. Uma lixa mais fina e fui lixando. Deu para entender? Então, pronto. Então, depois eu vou mostrar a pintura já. Agora o pé. Como que eu fiz o pé? Estou mostrando bem rápido para o vídeo não ficar muito extenso. Eu peguei três pedaços de fio. Fio de energia elétrica. O fio de usar aí na sua casa. E pedaços para aproveitamento. Peguei o pedaço de fio, está dando para vocês verem. Olha. Peguei três pedaços. Torci as pontas bem torcidinhas aqui o arame para não machucar. Olha. Agora eu peguei um arame bem rígido, um arame bem firme. Eu usei aqui um pedaço de, como é que fala, eletrodo. Que é o que eu tinha na hora aqui. Mas você pode usar um ferro bem duro para colocar aqui. Eu coloquei três pedaços. Vou esticar para vocês verem. Três pedaços de fio de parede. Deixando o do meio um pouco maior. Dá para vocês verem? Olha. O daqui está maior. E esse de trás aqui é um ferro rígido. Dobra com alicate, passa por dentro, junto com os três fios. Junto com os três fios, esse ferro rígido, porém maior. Enrolei um arame galvanizado, prendendo todos eles juntos. Eu vou formar o pé do tucano. Os dedinhos. Olha. Essa ponta do arame aqui bem torcidinho. Lembra a unha, né? Olha. Que é onde eu vou prender depois em cima de um galho ou de um pedaço de cabo de vassoura. Deu para vocês entenderem, né? Depois é só pintar aqui de preto matizado com um pouco de branco, né? Para ficar meio cinzentado. E vai ficar um pé legal aqui. Ele vai chegar. É como se o bicho estivesse aposando em um grave. É para vocês verem aí. Está parecendo que tem até um ícone na toa. Então, feito isso, eu vou adaptar aqui onde está a coxa do nosso tucano. Vou colocar assim para vocês entenderem, ó. Vou fingar ele aqui na ponta dessa coxa aqui. Vou ultrapassar ele por dentro aqui. Vou fingar até ele chegar mais ou menos aqui em cima. Então, muito cuidado com um pedaço de arame para ele não ultrapassar e varar o isopor. Deixa eu colocar o isopor aqui atrás para vocês verem aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. E... Viu aí, gente, ó. Vou fincar ele aqui. Vou afundar um pouquinho dentro dessa coxa ali. O pé vai ficar assim. Vai ficar bem natural. Está vendo aí? Depois é só dar aquele acabamento direitinho. Eu volto mais tarde. Eu vou estar pintando ele. Eu volto mostrando como que eu fiz a pintura. Está bom? Continue comigo aí. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é maior. O soberano. Ele é o amor. Ele é tudo. Ele é maior. O soberano. Ele é o amor. Majestade. Meu salvador. O rei do universo. Jesus é o Senhor. Majestade. Oh, majestade. Meu salvador. Ele é o rei do universo. Jesus. Jesus é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. O rei dos reis virá. Pra nos buscar. Ele virá. Breve virá. Breve virá. Jesus. Jesus. O rei dos reis. Breve voltará. O rei dos reis. O rei dos reis. É o Senhor. Jesus é o Senhor. Majestade. O rei dos reis. O rei dos reis. Jesus, Jesus é o Senhor, Ele virá, Ele virá. Está aí pessoal, uma parte da pintura já está feita, daqui a pouco eu volto para mostrar ele finalizado. Assim ele estava antes, né, depois de montado ele ficou dessa forma, viu aí, olha as garrinhas dele, muito legal, né? Espero que você tenha gostado e possa produzir um aí para você também decorar sua varanda. Gostou? Deixe seu like. Olha ele próximo da natureza, fica bem real, né? Olha ele próximo da natureza, fica bem real.